Inicialmente era só a realização do meu sonho E eu me sentindo mais próximo disso Mas depois eu fui me sentindo realizado em vários aspectos Porque eu vivo o hip hop literalmente Assim, em si, eu trampo no hip hop há bastante Porque eu sou de um grupo, de uma crew, de break Eu conheci o break em partes Logo depois da embolada e antes do rap Então, tipo assim, eu sou de uma crew de break Que é a Nativos Crew, lá do Amazonas E nós vamos para as escolas, vamos para os eventos Apresentar o que é o hip hop E então, tipo assim, o hip hop já faz parte do meu dia a dia insanamente, entendeu? Tudo que eu posso fazer pelo hip hop eu tô fazendo E quando o hip hop me proporcionou essas viagens Começou a me proporcionar essas viagens em pró de coisas boas Foi até o momento, inclusive, que ajudou a minha própria mãe A perceber que o hip hop não era tão marginal quanto ela pensava Então quando ele me proporcionou essas viagens Ele me deu um aprendizado Me deu uma estrutura melhor E com certeza, cada viagem é um aprendizado maior Então você volta com aquela cabeça mais adulta, saca? Pô, mano, então Eu tive o sonho de sair, mano Desde sempre eu tinha sonho de ir, tá ligado? E viajar, conhecer novos lugares, tá ligado? O hip hop, tipo, além de realizar tudo isso pra mim, mano Ele me fez sonhar com coisa maior, sacou? Eu pensava em viajar, conhecer outras pessoas Trocar ideia com os MC que eu assistia pela internet, tá ligado? Assim como vários moleques E aí eu chego aqui, mano, eu conheço isso O hip hop, essas viagens me proporcionaram sonhar mais alto ainda Conversar com esses moleques, falar de música Falar de futuros projetos, tá ligado? Falar de o que você espera pra daqui a cinco anos Com o rap, entendeu? Toda essa questão é muito importante pra mim Essas viagens me possibilitaram mesmo Sonhar pra além do que eu já tinha feito Mudar meus pensamentos a respeito de várias coisas Que eu já tinha pré-estabelecido na minha cabeça, tá ligado? Tanto de pessoas, quanto de lugares, velho Por exemplo, olha os MC que eu via batalhar E eu tinha que conhecer o cara E tinha uma previsão do cara E isso foi por água abaixo Com quase 100%, velho Da galera que eu conheci, assim, tá ligado? Viajando e pá E mesma coisa com os lugares, tá ligado? Vê se acha que, pô, mano Mo, São Paulo, esse aquele bagulho cabuloso Mano, eu cheguei aqui na aldeia Mesma vibe de eu na casa com os camaradas Trocando ideia, fazendo um som E daquele jeito, mesma coisa, velho Foi muito... Quebrou várias paradigas na minha cabeça, tá ligado? E acho que me fez ser uma pessoa melhor, mano A rap faz isso com as pessoas Ah, mano Em questão de reconhecimento foi muito bom, tá ligado, mano? E querendo não o incentivo, mano Porque eu fui pra alguns estados Que eu pensava que ninguém me conhecia, tá ligado? Chegava em alguns lugares As pessoas pediam fotos E eu ficava tipo, mano Eu achava que eu nem era reconhecido Fora do Espírito Santo, tá ligado? E tipo, o Paulo é um lugar que me abraça muito, mano Sempre que eu tô aqui Eu sinto energia boa Assim como eu senti no Rio Mas é que eu ainda O pessoal parece que me conhece mais, tá ligado? Mano, além da vivência e experiência, tá ligado? É tipo, aprendizado, mano É observar e absorver A gente tava sentado na sala Todo mundo trocando ideia e pá Daí tipo Tu pega um pedaço da vivência de cada um Da experiência, tá ligado? Tem mano que tá a milha ano, tá ligado? Tá muito mais tempo que eu, mano Só de tu trocar ideia, mano É observar tu tá absorvendo, tá ligado? Tipo, eu acho que eu vou voltar pro DF Um MC muito mais incisivo, tá ligado? Com mais postura, mano Mais ideia A maneira de agir Vai mudar alguns pontos negativos que eu tinha, tá ligado? O ponto fraco vai ser fortificado Justamente pela experiência que eu tô tendo De poder colar, de poder trocar ideia com outros, mano Que pra mim já foram referência Hoje são brother, sacou? E é uma viagem, mano Experiência, mano E absorver aquilo É o que essa viagem tá me proporcionando da melhor forma, mano Fora os contatos, tá ligado? A amizade, trombar vocês E é isso, mano O bagulho é doido Certo Mano, sobre as viagens do hip hop Muito crescimento pessoal, mano Muito crescimento pessoal É meio complicado, assim Uma coisa que acho que é do ser humano Ele tende, às vezes, ou a se supervalorizar Ou a se subestimar E aí quando você cola muito nessas viagens, assim Com a galera Você vê que os caras que você vê no vídeo de outro estado Vêm em vídeo seu Fala, caraca, fulano me conhece E aí o cara vê que você vê vídeo também dele Ele fala, caraca, fulano me conhece Então você vê que, às vezes, ou você tá achando muito de você Muitas das vezes você tá achando menos Mas na real, o hip hop ele estandariza ali as pessoas Por exemplo, em uma dessas viagens Lá em Minas eu tive a oportunidade de conhecer o Neto De trocar ideia com o Braza Eu sou fã, mano, do Braza, tá ligado? Eu acho o bicho um cara muito avançado E o bicho tava do nosso lado, assim Trocando ideia E era um negócio de, cara, como é que você lida com isso? O cara é tipo, saca O teu ídolo e você tá assim Aí tipo, o bicho me seguiu, mano Caraca, o Braza não está no Instagram, mano Caraca, o Braza curtiu minha publicação E aí tipo assim, você vê que o próprio cara te trata como igual E isso ensina você também É aprendendo que você é igual às pessoas Às vezes o cara tem uma correria maior Ele andou um pouco mais Às vezes ele tá mais alinhado com o seu objetivo Talvez você não chegou ainda lá Porque você não tenha trampado tanto Ou não tem o seu objetivo, saca? E é muito isso Você aprende a entender o seu lugar no mundo A entender que você não é melhor ou pior do que ninguém Independente do quanto você já andou Do que você já conquistou Porque tudo é alinhado com o que você tá fazendo Seus objetivos Pô, é muito bom conhecer outras culturas Ver como é que é a forma de vida de outras pessoas Tá, todo mundo mora numa casa e pá Mas a estrutura da casa muda A estrutura da rua muda O convívio das pessoas A personalidade muda E, pô, já fui em uns lugares do Brasil Que não parece Brasil De tão surreal que é De tão diferente que é a realidade Proporcionou muito aprendizado Aprendizado Pra caramba Eu me deslocar Da minha família Onde eu sou um pilar importante Onde eu Minha presença ali é importante Mesmo que não esteja ninguém na casa Tá ligado? E chegar E saber que Me locomovendo da minha casa Pra ir pra casa de outra pessoa Eu também continuo sendo uma pessoa importante Isso me fez aprender Muito Porque eu observo Tudo que acontece ao redor E fico me perguntando Como ainda tem gente Que é meu díocre De xingar a vida que tem Tá ligado? Eu saí de um pouco Pra ir pra mais um pouco Pra ir pra mais um pouco E conhecer um pouco de todo mundo E ver Caralho O sufoco que a gente passa A gente tem que agradecer Porque independente do sufoco, mano A gente ainda consegue sorrir Sinceramente Sem precisar Farsar a ninguém É A alegria de estar ali Tá ligado? Conhecer MCs Que tem a mesma paixão que eu Que conseguem Sorrir e chorar pelo hip hop Eu acho que O primeiro ponto Mais importante É poder levar novas experiências Pra dentro do meu estado E esse contato Essa vivência É incrível pra dentro de si Também É um sentimento coletivo E um sentimento pessoal Dividido em dois anos O sentimento coletivo Eu acho que Levar vivências E novas experiências E coisas que deram certo Coisas que deram errado Novas culturas Pra dentro do meu estado Frutifica lá E acho que pra mim Também é realizador Tanto Não só em relação A desempenho Acho que em relação A conhecer as pessoas Que eu admiro Através de vídeo Ou através de algum ato Que eu achei legal Também isso é Importante demais Pra mim Toca demais Mano eu aprendi muita coisa Com muita gente De diferentes quebradas Tá ligado Tu aprende tanto gírias De diferentes locais Tanto como Tipo assim Os caras aprendem história De um jeito diferente Às vezes em escolas De outros estados Tá ligado Tu aprende a ter Uma série de visões diferentes Até tipo se tratando Da própria rima Tá ligado Às vezes o raciocínio lógico Dos MCs de tal estado Estão aplicados Pra uma parada Dentro do freestyle De outro estado É pra outro Tá ligado Por exemplo Daqui a pouco em São Paulo Os caras mandam trocadilho Em museu Os caras tem referência No tanque Os caras tem gastação E se tu souber Entender tudo isso Absorver tudo isso Pro partido dos MCs Tu vai ficando completo Cada vez mais Tá ligado Eu acho que é isso Isso em termos de freestyle Pra minha vida Porra Aprendi tudo Tipo desde como Tratar as pessoas Até como Como lidar com pessoas De diferentes lugares Que te reconhecem Muita coisa que agrega Pra vida da pessoa As batalhas do hip hop Possibilitaram na minha vida Uma forma de me expressar Que eu não tinha antes Uma forma de me expressar Pelas outras pessoas Que se sentiam representadas comigo Além de que me formou Muito mais como Homem em si Não MC Homem em si Me ensinou Que há algumas coisas Que tem que ser combatidas Me ensinou Que algumas coisas Tem que ser falas Me ensinou Que algumas pessoas Não tem tanto pulso Ou tem tanta força Como outras Pra se defender E que merecem o respeito E serem defendidas também Realmente me formou Como homem Entendeu? Então quando eu vejo As pessoas falando Que o hip hop É uma cultura de vagabundo Uma cultura de drogado Uma cultura de É tipo totalmente Ao contrário Tá ligado? Me formou realmente como homem Coisa que a escola Não conseguiu me fazer Então meus pais Me deram educação Graças a Deus Eles me deram educação ótima E o hip hop Só fez moldar essa educação E fortalecer Hoje eu digo Que realmente Eu sou um homem formado E tenho meus ideais E meus princípios Graças Muito graças ao hip hop A maior parte Do lado positivo Foi eu conhecer Outras cenas Outras culturas Outros MCs Que não faziam parte Do meu estado A minha primeira viagem Foi pro nacional Aliás Primeira vez que eu saí Do meu estado Pra andar de avião E saber que eu fui Bem recebido Por toda a organização Dos MCs Que eu criei contato Que eu ampliei Minha visão Que eu pude voltar Pra minha cidade Com algo a mais Pra mostrar pra eles Dá pra profissionalizar isso Dá pra aumentar O pensamento nisso Dá pra fazer várias fitas No Rio Grande do Sul A gente tem uma cena Muito bonita Muito forte Porém Às vezes é muito limitado Conforme os outros estados Já estão se desenvolvendo É um nosso Mais entre nós Tem um lado positivo E negativo Como de todas Outras coisas E sempre que eu viajei Eu tirei o máximo De positividade Que eu pude De aprendizado De contato De me sentir bem No lugar que eu tava Buscar me sentir em casa E voltar pra minha casa Mostrando que O pessoal pode viajar Também E se sentir em casa E levar pros amigos deles Tipo Um aprendizado maior De outras culturas Aprendi muita coisa Conheci muitas pessoas Conheci lugares Que eu nunca imaginei conhecer Tá ligado Sair do país As viagens do hip hop Acredito que elas Ajudaram a moldar O que o Cris é hoje Muito aprendizado E muito amaturecimento Tanto como pessoa Quanto MC Porque o rap Ele me proporcionou Viagens que Se eu fosse uma pessoa normal Nunca iria fazer Pra São Paulo Eu imaginava São Paulo Como um lugar Inacessível pra mim Até o rap Me trazer aqui Entende E outros estados Também E é muito da hora Eles sempre Os estados que eu fui Sempre acolhendo muito bem Os MC de fora Eu quanto os outros Como eu falo Tipo Como eu costumo dizer Se a gente trampa Em cima de alguma coisa A gente alcança Tá ligado Quando eu tive a oportunidade De ir pro Rio de Janeiro Representar meu estado E na batalha do Moseu Representar meu estado Mano Foi tipo Um bagulho pra mim Sem palavras Tá ligado Não tem preço E como o Luiz Tá ligado Tirando meu lado MC É tipo Mano Felicidade em saber Que o meu lado MC Levou o lado Luiz Pra outro lugar Do país Tá ligado É tipo A parada Mano É muito É muito sem palavras De dizer mano Porque eu fui pra dois lugares Que eu sempre quis conhecer mesmo Tá ligado No Rio de Janeiro Eu fui pra representar o estado Lá na seletiva Na eliminatória Tá ligado E na batalha no museu Que tipo Desde que eu acompanho Batalha de rima Antes de eu tentar Começar a rimar Meu sonho Era ir na batalha No museu Tá ligado E eu consegui pular E eu fiquei feliz pra caramba De verdade Ah mano É muito foda Porque você aprende A lidar com outras atmosferas Tá ligado Você aprende que Em outro estado Tem outra cultura Mano Por mais que próximo que seja Tem outra As pessoas agem De uma forma muito diferente O jeito de ser das pessoas Tá ligado O jeito de De tratar uns aos outros É muito diferente Tá ligado É E isso é muito da hora Porque você conhece Outras atmosferas Outras bagulhas E você aprende também A lidar muito com o público Tá ligado Diversificado E isso te agradece Muito como artista Tá ligado Conhecer outros públicos Pra saber Com a certeza Mano É Você abrange Abrange outras ideias Tá ligado Enquanto você tá só no seu estado Você tá muito limitado Tá ligado Muito limitado Porque você conhece Só um tipo de segmento Você tá num expandido Tá ligado Então agrega muito De verdade As viagens assim A primeira vez que eu viajei Foi pra Bahia Né E assim Era uma parada Que como eu nunca tinha viajado antes E o fato de ser Ser ansioso Fez com que eu aprendesse Muita coisa como Sobre perder batalha Sabe Tipo Viajar pra longe Perder uma batalha As pessoas Às vezes se envolvem Muito com isso E mano Aprendi que Às vezes até perder É necessário Tanto pro seu lado Como pessoa E pro seu lado Da carreira de artista Né E assim Foi um crescimento Onde eu pude Ter maturidade Sabe Com essas viagens Porque eu conheci Pessoas de diferentes Caráter Pessoas que lidam com a vida De forma diferente Com a própria carreira E eu levei isso pra minha vida Então eu conheci pessoas Que me fizeram crescer Tanto com o MC Como meu lado pessoal Sabe E fora que É No tempo de viagem Talvez que a gente Ficasse menos ansioso Com as coisas Né Que é bem complicado Mas Fez com que eu evoluísse E fora que Além da maturidade Exemplo Você conhece pessoas Que rimam de forma diferente Sabe Que usam ideia diferente Que usam métrica diferente E assim Você pode adquirir O que aquela pessoa faz E ela adquire O que você também faz E assim Você vai se tornando Um MC mais completo Porque você Conhece coisas Que você nunca viu na sua vida Então assim Eu fui Tentando me tornar Completo aos poucos Com cada viagem Que eu fui fazendo É porque era uma coisa Que tipo assim Antigamente Pra mim já era uma viagem Uma aventura E eu ia em sábado No Santa Cruz Tá ligado Eu só colava lá E tipo Eu não levava a sério Viver sem MC Eu só queria fazer um acima Todos sabem Eu falava pra minha mãe Ela levava como brincadeira Tá ligado Tipo De sábado Ele tem o hobby Que ela rimava E aí eu comecei Nas batalhas na semana E começaram a me apresentar Uns picô longe E eu não tinha dinheiro pra ir Então eu tinha que virar Tinha que pular o muro da estação Pedir Pedir multa na fusão Pedir pro motor Me dar uma carona Tá ligado E às vezes Eu ia pros lugares longe E não dava O tempo de eu voltar pra casa Eu via na rua Tá ligado De monstros e monstros MCs E organizadores De lugares diferentes Tá ligado Pessoas que tão Há muito tempo Fazendo corre E ninguém conhece Tá ligado Só vive na rua No underground Eu vi muita coisa Tá ligado Eu vi muita coisa Por causa disso Até eu começar a rimar no vagão Que foi o que libertou tudo Porque só de eu ir numa batalha Eu já tinha dinheiro Tá ligado Eu tava com o meu dinheiro Pra não poder me virar Pra não poder Pagar meu aluguel Pra não poder ajudar minha mãe Pra não poder me alimentar Tá ligado Pra não poder me alimentar Minha Tá ligado Tudo isso O vagão aí Foi tudo fluindo mais ainda Tá ligado Ah mano É da hora você sair um pouco Tá ligado Você ir pra fora Porque Geralmente quando você sai pra fora Você vai na bala de ganhar mesmo Tá ligado Aí o povo conhece um pouco Do seu trabalho E fica Caralho mano Você rima bem Você é da onde Então é da hora Você sair mano De verdade Porra mano Porra mano Assim experiência com o público Com o público grande Tá ligado E assim Uma das coisas que eu acho mais foda É você conviver Antes das batalhas Tá ligado Porque assim A galera assiste a batalha Mas ela não sabe o que ganhar Antes Tá ligado E tipo Isso é muito foda Você conviver com os MCs E aquela gastação na casa E todo mundo rindo E brincando Acho que Essa parada é foda Eu como sempre digo A todos que perguntam Sem o hip hop Eu não sei o que eu seria Não sei o que eu faria E não sei onde estaria Eu super acredito Que o hip hop Foi uma luz enviada Por Deus na minha vida E através do hip hop Foram várias viagens Proporcionadas pra mim Várias experiências Que foram Dadas pra mim Então assim A representatividade Que cada viagem Pra ir pra uma batalha de rap Pra ir pra mostrar o meu talento E pra poder viver É um sonho Que é o sonho de muita gente É algo de você ficar de boca aberta Então assim Fiz a minha primeira viagem Pra o duelo de MCs nacional 2016 Tinha 13 anos E foi a primeira viagem de avião Que eu fiz na minha vida Talvez se Eu não estivesse no mundo do rap Do hip hop As coisas não seriam da mesma forma Eu tenho total certeza disso Então Cada viagem pra mim É historicamente marcante Na minha vida São momentos insubstituíveis Introcáveis Momentos 100% aproveitáveis E algo de fato lindo Ver várias pessoas É unidas E unidas Em prol de um só objetivo De uma só meta E um só caminho Porque como o Marechal disse Caminho é um só E sempre será assim Então eu sou muito grato Ao hip hop por tudo Sou muito grato A todos os convites Sou muito grato A todos os fãs Que apoiam A quem critica Tudo isso faz parte Do nosso ciclo evolutivo De MC E como pessoa Acredito que através do rap Do hip hop Eu aprendi a ser homem E aprendi muita coisa Que na minha vida Eu jamais aprenderia Sem ter conhecido Essa cultura tão linda Então de fato O sentimento que mais Sobressai em mim Em tudo A isso que me rodeia E que o hip hop Permitiu me rodear É o sentimento de gratidão E que o hip hop É o sentimento de gratidão E que o hip hop E que o hip hop É o entries